Por que não fazer da forma convencional e isso te incomoda de alguma forma quando isso acontece? Incomoda muito. O que mais incomoda na verdade é quem já sabe que o melhor é fazer de forma orgânica e começa da forma errada. Porque pelo menos essa pessoa já tem uma certa clareza que trabalhar sem... Exatamente, uma certa consciência que trabalhar, não tocar veneno, não trabalhar de forma convencional é a melhor coisa. Então o que mais incomoda é nem as pessoas que trabalham de forma convencional. Porque se ela trabalha de forma convencional é porque ela acha que é o melhor. Mas o que mais incomoda é quem tem essa consciência que pode ser feito e não faz a melhor forma. Quer fazer receitinha de bolo, quer fazer formas que muitas das vezes não são adequadas à realidade dessa pessoa. Não são adequadas àquele ambiente, àquele manejo, àquele foco de produção. A qualquer alquê, né? Exatamente, exatamente. Mas quem faz da forma convencional, eu conheço agricultores que fazem agricultura convencional porque não tem alternativa viável para ele, né? Ele acha que não tem, né? Então assim, é possível a gente plantar com média de atitude da mudança em qualquer sistema. Seja tanto você que quer produzir para autoconsumo, tanto você que quer ir com foco em madeira, com foco em fruticultura, com foco em grãos, com foco em hortaliças, em flores. Então, todas as plantas, elas são consorciadas, elas têm um ambiente natural onde ela vem de origem florestal, mesmo que seja no início do sistema, tá? Então, todas as plantas têm essa origem florestal. E a gente deve trazer essa origem da planta para a gente poder fazer os consórcios, né? Trabalhar de forma mais efetiva, né? E assim, a natureza, ela é a tecnologia mais alta que a gente tem, né? Exato. Sim. Então, trabalhar com a natureza é um sucesso garantido. Então, tem alta produção, tem qualidade na sua produção. Então, realmente, trabalhar com o método da agricultura da abundância... Potencializar a agrofloresta, né? Potencializar a agrofloresta, porque as pessoas trabalham com agrofloresta, mas a gente observa que nem toda agrofloresta tem aquela produtividade que poderia ter. Então, com o método da agricultura da abundância é possível você produzir 15 vezes mais na mesma área, tá? Por quê? Porque além de trabalhar com os processos da agrofloresta, você vai trabalhando com os ritmos oceanômeros, tá? E os métodos específicos que vem trazendo com a minha experiência, né? De acordo com o que eu já vivenciei, de acordo com as minhas práticas, minhas vivências, né? Em diferentes locais, diferentes condições, né? Certo. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.